Foi numa segunda de verão que eu a vi pela primeira vez Foi a sua primeira aparição, bastante pra me convencer A partir daquele dia então, eu sempre tava lá na mesma hora e no mesmo lugar Só pra poder te encontrar, só pra poder te encontrar Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer e onde você está Eu contava as horas pra te ver, mas não respondia ao meu olhar Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Tô afim de você Eu fico o dia inteiro só pensando em você, na minha cama, no chuveiro, conto as horas pra te ver Espero que um dia você possa me notar, eu sou um cara maneiro desse para desnovar Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer e onde você está Eu contava as horas pra te ver, mas não respondia ao meu olhar Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Tô afim de você Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer e onde você está Eu contava as horas pra te ver, mas não respondia ao meu olhar Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você Oh menina, deixa disso, quero te conhecer, vim me dar uma chance, tô afim de você 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 Tô afim de você